Hoje é dia de unboxing e dentro dessa caixa tem um Mac Mini M1 Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou o Daniel Sanchez Ferrari, tudo bem? Então, estou muito ansioso por esse unboxing, eu já tive um MacBook Pro da Apple meados de 2012 mas agora ele não recebe suporte mais, já acabou o suporte dele e eu usava com o VoiceOver, agora vou usar esse Mac Mini com o... além de usar com o VoiceOver, eu vou usar a olho eu vou usar olhando como sistema de ampliação de tela da Apple com o sistema de alto contraste da Apple que é um pouco diferente do Windows e vocês vão ver mais vídeos a respeito sobre isso aqui no 3 Quartos Cegos já que meu objetivo é falar mais para os Baixa Visão Pois bem, vou ser minha segunda máquina, eu tenho minha máquina de estúdio só que acontecem algumas coisas que às vezes eu tenho que deixar minha máquina principal ocupada e eu preferi comprar uma segunda máquina para esse tipo de tarefa para deixar talvez com máquina de edição eu podia ter comprado um PC, mas como eu já tive uma boa experiência com a Apple eu quero experimentar a Apple, volto com a olho então, né, esse é o Mac Mini M1 de 8GB de RAM, 256 de armazenamento eu queria o de 16GB, mas não consegui eu achei muito caro o 16GB de RAM e não deu para comprar, né, quem me permitiu trazer esse Mac Mini M1 para cá foi o Carlos da Future Imports cara, o Carlos é super gente boa, super gente fina e ele permitiu que o Mac Mini chegasse até a gente aqui para a gente fazer esse unboxing então, eu vou deixar o Instagram do Carlos da Future Imports aí na descrição, ele dá atendimento personalizado, ele conversa com você e ó, vale super a pena paguei num preço, essa máquina super legal dentro do que é o preço original da Apple, né e o que você encontra em alguns sites aí foi o lugar mais barato que eu encontrei essa máquina, tá não encontrei nenhum site, nenhum outro importador com essa configuração, nesse valor é lógico que, se você for comprar com o Carlos isso vai depender da cotação do dólar, tá com o dólar variando, não tem muito o que fazer eu peguei uma cotação do dólar boa e o Carlos fez um preço super gente boa aí para nós e aí a gente conseguiu trazer essa máquina então, quem quiser falar com o Carlos o Instagram da Future Imports vai estar aí na descrição, beleza e aqui ó, embaladinho, papel pardo tudo bem embaladinho eu pensei em tirar da caixa da Future Imports mas eu preferi deixar justamente para que vocês vissem como é a embalagem do Carlos, né então, vamos lá, vamos fazer o cortinho aqui cuidado para não ser cortado porque você já se cortou uma vez no estilete não vá fazer isso de novo tá, consegui fazer um picotinho aqui para poder rasgar o papel pardo tá super bem embalado, cheio de adesivo é, eu sou do ABC o Carlos é do interior chegou, depois que ele postou chegou em dois dias chegou não, ele postou ontem isso aqui eu estou gravando na terça-feira tá, ele postou na segunda e chegou já na terça-feira então, dependendo onde você mora aí do Brasil vai chegar super rápido para você então, vale a pena você conversar ali com o Carlos e é isso aí infelizmente, eu esperava que o Carlos conseguisse ver o 16 GB de RAM mas os fornecedores dele não estavam conseguindo trazer os 16 GB de RAM então, como em outros lugares eu estava encontrando um preço muito, assim, fora eu preferi pegar esse modelo mesmo com o Carlos que já, na boa, vai me atender eu estou vendo muitas boas análises do Mac Mini M1 8 GB de RAM então, eu preferi comprar este mesmo eu esperei até a WWDC, que aconteceu no último dia 6 para ver se seria lançado o Mac Mini com M2 mas, infelizmente, não tivemos lançamento do Mac Mini com M2 o que me deixou um pouco chateado mas, tudo bem e eu peguei este modelo mesmo ah, muita gente vai falar você devia ter esperado, o meu M2 vai chegar em breve eu não sei quando vai chegar o M2 eu não tenho como ter a previsão de que o M2 vai chegar tão cedo o Mac Mini M2 tudo bem, os MacBooks já foram lançados com o M2 mas, não dá para garantir que o Mac Mini vai chegar tão cedo então, e outra, né? é processador da própria Apple vai demorar um pouco para isso aqui se tornar obsoleto acredita, eu não acredito que isso vai se tornar obsoleto tão cedo ó, veio muito bem embalado eu estou surpreso ficou muito bem embalado aqui ficou muito bem embalado muito... parabéns para a embalagem, viu Carlos? porra! olha! então, essa aqui é a caixa lógico que o Mac Mini não é desse tamanho né, o Mac Mini é menor então, vamos lá vamos abrir a caixa aqui agora tomando cuidadinho para não se cortar com o estilete que eu já fiz isso uma vez, né? eita pera lá caraca, está colado? ele passou cola na tampa da caixa? poxa não estava esperando por isso não estava esperando por isso aí, agora abriu agora foi eu acho que eu estava cortando com o lado errado do estilete, sabe? só fica a dica eu acho que eu estava cortando com o lado errado do estilete mas enfim aí a gente abre a caixa e aí a gente tem plástico bolha peraí calma calma que está difícil beleza, está aqui ó, ele colocou um pedaço de papelão aqui por dentro para que a caixa não ficasse chacoalhando, tá? tem esse cuidado também que ele tomou ele colocou um suporte aqui muito bom gostei é isso aí deixa eu já ir amontoando o lixo aqui voltando plástico bolha aqui achei uma volta de plástico bolha vamos tentar tirar o plástico bolha agora vamos lá vamos devagar peraí qual que é o lado que corta o estilete? achei que não precisaria mais do estilete mas vamos precisar do estilete mas vamos precisar do estilete mas vamos peraí plástico bolha um lado do plástico bolha veio meio explorado mas eu acho que isso é questão do transporte né ou na hora de colocar na caixa ele é meio, a caixa é meio apertada e aí o plástico bolha acaba dando aquela cedida maluco parabéns bem balado quatro voltas de plástico bolha? é isso mesmo? maravilha hein maravilha quatro voltas de plástico bolha opa calma, não cai não querido pera ok e essa aqui é a caixa do Mac Mini aqui na frente a foto do queridão né as laterais peraí peraí calma lá vamos devagar deixa eu ver qual que é a posição correta essa é a posição correta essa é a posição da frente aí a gente tem a parte das costas aí a gente tem lateral 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 e lateral eu esperava que ele fosse mais leve tá ele é bem pesadinho em relação ao que eu esperava ele é bem pesadinho eu esperava que ele fosse mais leve o tamanho eu esperava que ele fosse um pouco menor ou sei lá se eu esperava que ele fosse um pouco menor ou maior Mas acho que está mais ou menos dentro das minhas expectativas Na verdade, sinceramente É, tem lacre aqui Mas eu acho que eu não tenho aquele lacre Que você abre da Apple Então a gente pega o estilete E a gente enfia o estilete aqui no buraquinho E a gente vai e faz isso E acho que agora não precisamos mais do estilete E aí a gente tira o plástico E aí vem aquele momento, né Aquele momento de você abrir uma caixa da Apple Qual que é a posição correta aqui, meu senhor? Ah, é aqui mesmo, tá certo E o segredo das caixas da Apple é que você segura E ela desce E você apoia na mesa Vai subindo e vai descendo Vai descendo E você abriu E aí Tá aqui o Mac Mini Vamos deixar ele de lado Porque veio Uma cartelinha Onde você tem dentro dela Manuais, né Papéis, 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 papéis Papéis, papéis, papéis Deixa eu ver aqui Vem um adesivo da Apple Que... Na boa Eu não me importo Papéis, papéis E é isso aí Eu não me importo Pra quem quiser ver como que é o adesivo aí Adesivinho na cor do Mac Mini É... Eu não vou colar o adesivo do carro Vou colar o carro prata Mac Mini prata Vou colar o adesivo no carro Pra ficar bem bonito Será que alguém realmente usa os adesivos dos produtos da Apple? Pessoas que compram produtos da Apple Realmente usam os adesivos? Colam os adesivos em alguma coisa? Legal Agora eu quero ver Conseguir colocar isso aqui de novo Dentro dessa caixinha Espera aí Vai ser missão Fazer o reboque Aê, consegui Uhul Boa É isso aqui E... Só vem isso na caixa E vem mais isso aqui, ó Que é o cabo De alimentação Vamos desabrir esse cabo aqui É legal que as coisas da Apple Ultimamente estão vindo com muito papel Antigamente era plástico, plástico, plástico Tudo embalado Mas agora parece que o galera Modos operantes de proteção ambiental da Apple Estava querendo fazer tudo vindo no papelzinho Né? Enfim Vamos lá Rasgar aqui Vamos ver Tá? A gente coloca Espera aí Deixa eu colar isso aqui A gente Coloca isso aqui É legal que tem caixa pra tudo, né? A fonte vinha num buraco aqui dentro Deixa eu encaixar isso aqui E não vem mais nada na caixa É só isso mesmo Vamos ver o tamanho da fonte Fonte no padrão americano Já comprei adaptador Cabo naquele padrão duas capas Dois pinos ali pra você encaixar no Mac Mini Cabo num tamanho bom Cabo num tamanho bom Então vamos lá Deixar este cabo aqui de lado Deixa ele dentro da caixa Deixa esta caixa aqui E agora vamos pro que interessa Linguetinha Papel manteiga E aqui temos o Mac Mini Deixa aqui Eu acho que a gente tem fita de proteção aqui Temos fita de proteção E a gente tira aqui É isso A gente coloca isso aqui também Tá Então o Mac Mini Deixa eu ver a posição dele É desse jeito Essa é a parte do Mac Mini Ele é todo construído em alumínio Essa seria a parte da frente Onde você meio que não tem nada Nele, né? Cadê o botão de ligar nisso aqui? Aqui é uma das laterais Onde também é lisa Pode ir pra frente de novo Outra lateral E aqui é a parte de trás A parte de trás O que a gente tem de conexão aqui? A gente tem uma HDMI Duas USB tipo C USB tipo 4 Com o Dantanderbolt 3 Que permite transferência De até 40GB Transferência de vídeo DisplayPort USB 3.2 geração 2 Que permite transferência De até 10GB de dados A gente tem mais duas USB tipo A Com USB 3.1 geração 1 Que transmite até 5GB de dados Por segundo Aqui o encaixe da força Cabo Ethernet E eu não sei o que é esse buraco aqui no fundo Sinceramente eu não sei Ah, e tem o jack de fone de ouvido Vocês estão vendo esse buraco aqui? Isso aqui eu não sei o que é Será que é a saída de ar? Pode ser Eu não acho que é a entrada de disco Isso aqui não Porque ninguém falou nada disso até hoje Então eu não creio que seja Então é isso Mac Mini Eu só preciso achar o botão Onde fica o botão disso aqui Meu Deus Ah, o botão fica aqui Aqui atrás Não tá na frente Na frente a gente no máximo Deve ter um LED indicador de alguma coisa Nas versões antigas no Mac Mini Essa tampa aqui de baixo Ela saia Pra você expandir memória Trocar armazenamento Mas isso não funciona mais Nessas versões Como é tudo chip integrado da Apple É tudo Como se fosse um smartphone Você não troca a memória do smartphone Você não troca armazenamento de smartphone No máximo cartão de memória O que falta nesse Mac Mini É um cartão de memória Uma entrada de cartão de memória Mais nada que você não possa expandir Com um dongle USB Ou com uma dock Enfim E agora Eu vou ligar Fazer os testes E aí a gente vai fazendo o vídeo Pra mostrar pra vocês Beleza? Então Quem precisar de algum produto Apple Fala com o Carlos Da Future Import Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo Me segue nas redes sociais Link da Future Import Aí na descrição Muito obrigado Falou E aí